É claro que existe uma filosofia que é só para filósofo profissional, que é a filosofia profissional, que você faz faculdade, você tem diploma, não sei o que, mestrado, doutorado, pós-doutorado, docência, pesquisa, que você tem que conhecer a história da filosofia, certo? Você tem que entender, por exemplo, que um filósofo no século XX ou XXI pode estar conversando com um filósofo do século II a.C., certo? Isso é filosofia profissional. Entender, eu diria que uma característica da filosofia profissional, Andresa, é que você tem um trabalho de carpintaria do conceito. Você tem que entender precisamente o que uma palavra quer dizer, o que o conceito quer dizer, que no dia a dia a gente não dá bola para isso. Agora, existe outra filosofia, que essa sim vai muito bem no boteco, e fora do boteco, que é uma filosofia associada a uma certa sabedoria instalada ao longo dos anos, quem sabe séculos, que tem a ver com problemas clássicos da vida, das relações, problemas políticos, morais, e que aí você não precisa ser um profissional, basta ser um ser humano que olha à sua volta. E onde que as duas linhas se cruzam, né? Onde que as duas linhas se cruzam? É claro que o filósofo que não é profissional, ele teria mais dificuldade de perceber esse cruzamento, porque como ele não tem formação técnica, digamos assim, para entender, por exemplo, se você pergunta assim, vou dar um exemplo, o amor pode tudo? Imagina que alguém faz essa pergunta para você, um filósofo profissional, de carreira e tal, ele vai, a primeira coisa que ele vai perguntar para você é assim, o que você quer dizer por amor? Essa é a famosa pergunta que aluno de filosofia do primeiro ano faz para todo mundo, que às vezes enche o saco, né? Você está em casa falando uma coisa e diz, ah, isso é um saco, aí vem o filho ou a filha, a gente penteia, ele faz filosofia e diz, o que você quer dizer por um saco, né? Então assim, porque o curso de filosofia ensina a você perceber o quão imprecisa é a linguagem no dia a dia, né? Agora, se você é um filósofo formado, você pode cruzar essa linha o tempo inteiro, a menos que você seja um chato de galocha e que ache que filosofia é só em alemão. Aí afasta as pessoas. Sim, é engraçado porque que algumas pessoas citam frases de filósofos, né? Que a rigor não é ditado popular, né? Mas que se fala tanto, tipo, penso logo existo. Isso é uma frase do Descartes, filósofo francês, século XVII, uma frase bem importante em filosofia, que ele chega a essa frase fazendo o seguinte movimento, que a gente chama, falando filosoficamente de modo profissional, dúvida hiperbólica. O Descartes, ele vai viajando. Ah, será que essa vela que está na minha frente existe ou eu estou sonhando com ela? Será que essa pena com a qual eu estou escrevendo existe ou eu estou sonhando com ela? Será que essa cera existe ou eu estou sonhando com ela? Então ele vai, 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 vai para perceber que às vezes não dá para saber qual é a diferença entre sonho e realidade, né? E aí ele diz, ah, mas tem alguma coisa pensando isso tudo, mesmo que duvidando. Se eu penso, logo existo. Quer dizer, eu posso não ter certeza sobre nada, mas eu tenho uma certeza que alguma coisa está pensando. Isso tudo. Então eu existo, que sou eu que estou pensando. As outras frases, algumas delas são ótimas. Água mole em pedra dura, tanto bate que até que fura. Eu acho que é uma... Muitas vezes funciona mesmo, né? Alguém insistente, continuamente, ao longo dos anos e dos meses, vai tentando, tentando, até que consegue... Ou não, né? Essa pessoa pode se tornar uma chata também, que as pessoas fogem da insistência, né? A água mole em pedra dura pode ser uma água bem pentelha. É, exatamente. Claro, mas assim, que é um método que muita gente usa na vida, né? Vai tentando, vai tentando devagarzinho. Então, esses ditados populares que eles falaram são exemplos típicos de sabedoria popular. E dá para filosofar com isso. Como é que surgem essas máximas? Algumas máximas, em filosofia especificamente, surgem de filósofos, como nesse caso o Descartes, mas está no meio de um texto, né? Mas você tem alguns filósofos que praticam máximas, ou seja, escreviam frases curtas, carregadas de significado, né? Como Pascal, por exemplo, no século XVII. Aliás, o século XVII francês é muito rico em filosofia. Você tem alguns autores, como Pascal, La Rochefoucauld, La Brouillette, que são filósofos do século XVII da França, que todos escreviam em máximas. Por exemplo, né? Se você... A famosa máxima do Pascal, que, de repente, a gente vai falar dela de novo, que é assim, o coração tem sua razão que a própria razão desconhece, o coração tem suas razões que a própria razão desconhece, quer dizer, isso é uma máxima, é uma frase curta. Ou seja, alguns filósofos praticam a filosofia a partir de frases muito fortes. A gente chama isso de máximas. E essa você citou que faz sentido hoje, mas algumas, com a evolução da sociedade, deixam de fazer sentido? Faz sentido só no seu tempo? Ou são atemporais? Como é que funciona isso? Então, por exemplo, quando a gente abriu o programa, e aquela ideia socrática, que apareceu em uma das perguntas, né? E que o Sócrates falava que uma vida só vale a pena ser vivida se ela for examinada, analisada, pensada, né? Essa é uma ideia que naquele contexto em que o Sócrates está, e seu aluno Platão e tal, que é um contexto em que a filosofia está nascendo. Então, a gente pode dizer que os gregos estão começando a experimentar a arte de pensar com cuidado nas palavras, nos conceitos. Então, naquele momento que o Sócrates está querendo dizer, olha, uma vida que você não pensa sobre ela, sobre o que você entende das coisas, sobre o que é certo e errado, não vale a pena ser vivida. Como eu disse para você, eu tenho dúvidas. Então, essa máxima, eu acho que é uma máxima de valor reduzido, hoje em dia, depois de tantos anos de filosofia. Agora, algumas frases, elas também fazem sentido em determinada cultura, em determinada sociedade, e em algumas outras torna-se até incompreensível? É possível que sim, né? Eu imagino, e eu não conheço absolutamente nada de cultura chinesa, japonesa, que eles devem ter ditados populares deles, né? Que, para nós, talvez não seja tão claro. Agora, algumas coisas talvez atravessem as culturas se elas estiverem ligadas a experiências, digamos assim, muito humanas. Vou dar um exemplo. Tem uma frase americana, que hoje em dia tem até tradução no Brasil, que é a seguinte, ignorance is bliss. A ignorância é um êxtase. mas a nossa versão brasileira é a ignorância é uma benção. Talvez qualquer cultura e qualquer povo que tenha, ou pessoas, que tenha tentado estabelecer algum conhecimento um pouco mais duro sobre as coisas, tenha percebido que ao lado dela estava alguém que não entendia nada do que estava acontecendo a fundo e por isso mesmo era mais leve. Agora, e essa questão de essas máximas filosóficas, isso de certa forma torna a filosofia mais palpável, aproxima das pessoas? Isso é bom? Porque cada frase dessa que nós citamos daria para render um programa aqui, não é? Que é uma característica justa dessas máximas ou ditos populares, ditados populares como as pessoas entrevistadas falavam, né? Tipo, Deus ajuda quem cedo madruga. O que essa frase contém para além de uma crença em Deus possível de quem a diz é a ideia de que uma pessoa que acorda cedo ela consegue usufruir mais do tempo do dia. Então, quando ela já acordou e ela já entrou no ritmo em relação a alguém que acorda às 11, essa pessoa que acorda às 11 perdeu uma parte do dia. O dia rende, né? Exatamente. É outro ditado popular. Nós estamos continuamente submetidos à contingência. A contingência a gente pode traduzir por sorte, azar, fortuna, acaso, mas a palavra em filosofia que se usa muito hoje em dia é contingência. Significa que a vida está submetida ao azar, à sorte. E nós hoje, assim como ele, que fala, olha, amanhã eu posso ser atropelado ou ser chamado para uma entrevista de emprego. Quer dizer, eu aqui não consigo saber o que vai acontecer amanhã. coisas que dependem da gente, mas há coisas que não dependem da gente. Exatamente isso. E essas coisas que não dependem, as coisas que dependem da gente, a gente tem um raio de acesso e tem algumas coisas que escapam completamente do nosso controle. E essa diferença, Andresa, os estoicos faziam, lá na Grécia antiga, na Roma antiga, tentar identificar na vida o que depende de nós, que ele chamava de ética, o que depende de nós e todo montante de coisas que não dependem de nós, que é a maioria. E não ficar ansioso tentando conquistar esse território gigantesco, que a gente não consegue mandar. É ter essa compreensão para saber aceitar, fica mais fácil. É, eu não sei se funciona, se de fato funciona para, putz, aí a maior parte das coisas não tem o controle. Era mais hoje, né, que a modernidade é toda feita em cima da ideia de controlar, controlar, controlar. A filosofia no dia a dia, aquela que nos faz refletir, Pondé, ela nos aproxima do diálogo? Sócrates achava que sim, Platão achava que sim, né, Kant no século XVIII achava que sim, apesar que ele não escreve diálogos, mas entendia que a preocupação, por exemplo, com as normas de convívio, que fossem normas que valessem para todos, né, isso na ética kantiana achava que sim. E o que que acha o Pondé? Então, se a filosofia ajuda no diálogo, olha, a filosofia ajuda a esclarecer o que as pessoas querem dizer. Mas, Andresa, eu sou alguém mais marcado pela tradição filosófica cética, que vem da Grécia também, contudo, em filosofia de certa forma. E, portanto, eu não tenho tanta certeza que a filosofia ajuda as pessoas a dialogarem. Inclusive, porque filósofos, aí eu me refiro a filósofos profissionais, assim como eu e vários outros, muitas vezes são tomados por paixões, por viés ideológico, né, por exemplo, hoje, eu diria que talvez uma das coisas que pudesse ajudar as pessoas entrarem em diálogos sem se matar, seria não ter nenhuma ideologia política. Isso é uma opinião minha. Ou saber ouvir o outro, respeitar a diferença, né? O que não existe. Mas o que seria melhor, não? Sem dúvida, seria melhor. Mas não existe. Isso, essa ideia, hoje, na realidade, eu acho que a gente está mais longe disso hoje do que estaria, sei lá, há 20 anos atrás. Eu vou dizer por quê, não é uma questão de nostalgia, é uma questão de que hoje, com as redes sociais, mais gente fala o tempo inteiro. E na medida que mais gente fala o tempo inteiro, fica muito claro que na realidade a gente adora se odiar. Agora, a reportagem foi ali nos bares, né, e foi muito fácil as pessoas terem esse entendimento, né, do filosofar. Então, assim, dá para filosofar sobre muitas coisas. As pessoas logo citaram isso, né? das meninas falou sobre amor. Isso, isso. Filosofar sobre amor. Uma delas citou o Sócrates, essa frase famosa do Sócrates, que é quanto mais sei, mais sei que nada sei. Essa frase do Sócrates, ela é, talvez, uma das frases mais filosóficas que um filósofo já disse até hoje. porque a convicção, né, sabe, você ter certeza de uma coisa, a convicção é uma característica de quem pensou pouco. Quem pensa pouco consegue ser muito convicto. Quem lê pouco, né, quem escuta pouco, quem entra em contato pouco com ideias que lhe parece estranha, estranhas. Então, essa frase do Sócrates, especificamente quanto mais sei, mais sei que nada sei, eu diria que é uma das essências da prática filosófica. Então, vou trazer aqui algumas frases conhecidas do nosso dia a dia que são recheadas de sabedoria popular. Alguns exemplos. Com quem porcos se mistura, farelo come. Dois pesos, duas medidas. Cabeça vazia, oficina do diabo. Água mola em pedra dura, tanto bate até que fura. Essa gente já até comentou aqui, não é? Filosofia pura aqui nessas frases. Imagina essa frase que eu escutava muito da minha avó, acho que todo mundo já escutou essa frase na vida, de pessoas com mais idade, mais sábias, né? Cabeça vazia, oficina do diabo. Vai fazer alguma coisa, menino. Não fica aí, parado, olhando para o teto. cabeça vazia, oficina do diabo. Você não ocupa, não se ocupa com alguma coisa, vai acabar fazendo besteira. Isso, é claro que alguém quiser entrar num debate sobre natureza humana, blá, 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 e aí entrar na discussão que não, não, não. E eu tenho a impressão, Andresa, que essas máximas ou ditados populares, elas ultrapassam esse debate sobre se existe natureza humana ou não, né? Porque quando você fica com a cabeça vazia, a chance de você fazer besteira é enorme, né? Tem uma outra boa aqui conhecida do Mike Tyson, ex-boxeador. Todo mundo tem um plano até tomar o primeiro soco na cara. Que tal essa? Coisa mais profunda do que essa, né? E essa você, inclusive, às vezes pode até aplicar a pessoas mais jovens, né? Cheia de planos, de como será a vida, de como o mundo deve ser, como ela será no casamento, como ela vai se comportar eticamente. Aí toma um soco na cara e acaba todos os planos. É a realidade batendo em você. Exatamente. É a realidade. Filósofo Mike Tyson. É isso aí. Você pega essa máxima do Pascal, do coração, que eu já tinha citado aqui, a gente já tinha comentado, que o coração tem suas razões, que a própria razão desconhece. Isso tem toda uma história na filosofia do Pascal muito profunda que chega nessa frase. Mas vamos fazer a história curta. O que o Pascal quer dizer é que o nosso coração, ele funciona num ritmo e ele tem razões para esse funcionamento que a própria razão intelectual não conhece. Portanto, não imagine que porque você é muito bom de razão intelectual, vai conseguir decifrar nem o coração dos outros, nem o seu. A outra do Pascal, que é sobre o espaço infinito, que apavora. O Pascal aí, ele está comentando, na época dele, recente, teoria mecânica do Newton, gravitacional. Ele está comentando o fato de que, na nova visão, então, da época, que é nossa até hoje, de certa forma, o universo, ele é cheio de espaços escuros, vazios, em que você não vê Deus. Mesmo se você não estiver pensando na teoria do Newton, se você olha para cima à noite, mesmo que tenha estrelas, mas entre elas, tem muitos espaços de escuridão, gigantescos, infinitos, e você deste tamanho, daí a ideia de que... É um nada, um grãozinho de areia. O planeta é um nada quanto mais eu e você. Ah, bom, a do Nietzsche, todo mundo que já amou, já sentiu isso, que quando coisas a ver com o amor, meio que estão além do bem e do mal, que era uma ideia que o Nietzsche é obcecado por ela. essa ideia do que ele chamava de extramoral, para além de bem e mal, ou seja, pensar sem estar preso à norma do que é certo ou errado. O Nietzsche, de certa forma, é o último grande filósofo do período romântico, ele está dizendo que no amor a gente está sempre além do bem e do mal. Todo mundo que já amou sabe muito bem disso. Tchau, tchau, tchau.